Infelizmente, perdemos mais um artista conhecido da televisão que nos deixou cedo demais, o querido ator João Rebello. Eu não sei se você se lembra, mas ele ficou conhecido por interpretar o sig da novela Vamp, em 1991. João Rebello foi morto aos 45 anos de idade, na última quinta-feira, 24 de outubro. Este domingo, aconteceu o velório de João Rebello e a mãe dele teve uma atitude comovente na despedida do filho. Foi um momento de muita tristeza e comoção para o Brasil. Você vai saber de todos os detalhes a partir de agora, aqui no Notícias Hoje. O ator João Rebello, um ator que ficou conhecido nas novelas da Globo, foi morto a tiros dentro do seu carro em Porto Seguro, um destino turístico muito visitado na Bahia. Ele estava com 45 anos de idade e foi encontrado morto no centro de Trancoso, em Porto Seguro. O rapaz vinha de uma família de artistas conhecidos e era sobrinho do diretor Jorge Fernando. Ele atuou em novelas como Cambalacho e Vamp. Infelizmente, o ator João Rebello perdeu a vida de um jeito muito banal. Ele foi morto a tiros dentro do seu carro na noite da quinta-feira, 24 de outubro, no centro de Trancoso, que é um distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo as investigações da Polícia Civil de Porto Seguro, o corpo de João Rebello, que tinha 45 anos, foi encontrado na Praça da Independência. Ele estava sozinho no veículo. Algumas testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro dele, atiraram a queima-roupa e fugiram. O crime é investigado pela delegacia do município. Uma coisa que chamou bastante atenção é que o rapaz estava vivendo um momento muito feliz de sua vida. Ele, na verdade, havia acabado de se mudar para Trancoso, em busca de mais tranquilidade. Horas depois da morte do filho, a Maria Rebello, mãe do ator, não o se conteve e tomou uma atitude de compartilhar um desabafo em suas redes sociais. Não consigo fechar os olhos. Estou acordada sozinha e Carol foi para Trancoso, terra violenta. Mataram por engano, confundiram o carro. Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com a sua mulher Karine, tocando, fazendo festa com a sua doçura. Meu luto será eterno, escreveu ela. E a mãe de João Rebello também se manifestou por ocasião do velório do filho e destacou uma triste coincidência na despedida do ator. É que, na mesma data, ela esteve no velório de Jorge Fernando, o seu irmão. Ela não se conformava por causa do seu filho ter sido confundido e lamentou. Tristeza eterna no meu coração, diz Maria Rebello. Em uma postagem que fez em seu perfil na internet, ela disse que o sepultamento do ator aconteceu no dia em que a morte do irmão dela, o Jorge Fernando, completa cinco anos. Maria Rebello fez uma postagem emocionante, lamentando a morte do seu filho, ex-ator Mirim e DJ João Rebello Fernandes. Ela contou no Instagram que o artista foi confundido quando saiu para ir ao supermercado. Em um texto emocionado, Maria Rebello revelou que a data em que sepultava o filho foi o dia em que completou cinco anos da morte do irmão, do ator e diretor Jorge Fernando. 27 de outubro de 2024. Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz cinco anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho. O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto. A vida está me destruindo de quando em quando. Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos. Dois bandidos com nome de anjo, por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia. Escreveu a mãe do rapaz, que ainda detalhou como tudo aconteceu. Meu amor, viaje na luz. Meu filhinho, descanse dessa vida e encontre logo os nossos. Desculpa, amigos, estou descrente, revirada pelo avesso, sem acreditar. A polícia de Trancoso está investigando essa crueldade. Ele foi confundido pelos bandidos pela pageira que estava dirigindo. Ela compartilhou fotos do filho ao lado do seu irmão, o Jorge Fernando. Maria Rebelo também compartilhou uma nota sobre as investigações do caso da morte de João. A Polícia Civil da Bahia vem a público informar que, diante do crime ocorrido no dia 24 de outubro, que vitimou fatalmente o João Rebelo Fernandes, vem adotando todas as medidas legais cabíveis na apuração das circunstâncias, bem como da autoria do crime. A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações. Seguimos à disposição. Antes de atuar como DJ e produtor na Bahia, onde era conhecido como Vung, o artista foi Ator Mirim. Ele participou de novelas como Vamp, Deus nos acuda e Cambalacho. A mãe de João Rebelo ficou inconsolável no sepultamento do filho. Foi nesse domingo, dia 27, que ocorreu o sepultamento do ex-Ator Mirim de Vamp, o João Rebelo. O velório e o enterro dele aconteceram em Botafogo, no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. Aos 45 anos de idade, ele foi morto a tiros em Trancoso, na Bahia. A mãe dele, a Maria Revelo, fez uma publicação no Instagram lamentando a perda do filho. Ela escolheu uma foto em que ele aparece ao lado do tio, o ator e diretor Jorge Fernando, que faleceu após uma parada cardíaca em 2019, aos 64 anos de idade. Hoje, se instalou a tristeza eterna no meu coração. Começou ela na legenda do post. O sorriso da família de repente virou pranto. A vida está me destruindo de quando em quando, disse ela na publicação emocionada. A mãe de João Rebelo também garantiu que seu filho não tinha nenhum envolvimento com atividades criminosas, que foi uma das primeiras suspeitas da Polícia Civil de Porto Seguro. A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e os seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações. Seguimos à disposição, disse a nota emitida pela polícia. E o ator foi bastante atuante na TV. João Rebelo esteve em cinco novelas da Rede Globo. Cambalacho, que ele gravou em 1986. Bebê a Bordo, de 1989. Deus nos acuda, em 1992. Vanf, no ano de 1991. E Zaza, de 1997. Em Vanf, o ex-ator interpretava Ossig, um garoto com perfil intelectual e tiradas psicológicas sobre temas diversos. O personagem dele era um dos filhos de Carmen Maura, interpretada pela atriz Joana Fon. Atualmente, João Rebelo era DJ e usava o nome artístico de Vonge. Ele também dirigia clipes musicais. Foi realmente uma perda muito grande, sem explicações. Como artista, dirigiu clipes da Ludmilla e do Marcelo D2. Ele estava morando na Bahia desde setembro, quando se mudou com a esposa Karine Santana para a cidade de Trancoso. A irmã dele, a Maria Carol Revelo, também acompanhou a ida do DJ para a Bahia, segundo uma postagem no Instagram da mãe dos dois, a Maria Revelo. Ela também trabalha na área das artes, como produtora artística. Em uma postagem que fez, parece que ela estava prevendo o que viria pela frente, pois comentou sobre a proteção que o filho teria na nova cidade. Meus amores, meus filhotes foram morar na Bahia. Eu aqui morrendo de saudades, mas sei que estão protegidos pelo axé da Bahia. Escreveu ela em 28 de setembro. Karol fez um pedido especial para o velório do irmão, pelas redes sociais. Ela pediu que as pessoas comparecessem com roupas brancas, para a despedida. Maria Carol Revelo postou o comunicado com as informações sobre a despedida do artista. O velório do ex-ator Mirim foi realizado no domingo 27 de outubro, no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele começou por volta das 10 horas da manhã. O seu furtamento aconteceu em torno de 13 horas, conforme informações compartilhadas pela irmã do DJ. No post, ela pediu que as pessoas usassem roupas brancas na despedida, e que quem não conseguisse dar o último adeus ao João, que mandasse boas energias. Aos amigos que não puderem comparecer, sintonizem em vibração, disse o comunicado. Após o sepultamento de João Revelo, as investigações da polícia continuam avançando, e todos estão trabalhando para, a qualquer momento, poder prender os autores. A Polícia Civil da Bahia identificou dois suspeitos do assassinato do ex-ator Mirim João Revelo. As investigações indicam realmente que a vítima foi morta por engano. A Polícia Civil está à procura dos suspeitos, mas não informou mais detalhes sobre eles. A investigação, que é conduzida pela Delegacia de Trancoso, também descartou oficialmente a possibilidade de que João tivesse qualquer envolvimento com atividade criminosa. João Revelo foi encontrado morto pelos policiais dentro do seu veículo na Praça da Independência. Testemunhas contaram para a polícia que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, se aproximaram do carro, atingiram o ex-ator Mirim à queima-roupa e depois fugiram rapidamente. Foi ainda na tarde da sexta-feira, dia 25, que os policiais militares localizaram uma motocicleta que teria sido utilizada pelos suspeitos de cometer o crime. No entanto, eles ainda não foram localizados.